Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa quinta semana da engenharia. Estamos indo para o terceiro dia desse evento aqui do Centro Universitário das Américas. Eu sou o professor Disney e hoje eu sou o professor Elfidrião Intermediador de uma palestra com o professor Carlos Alberto Medeiros. E vamos estar aí hoje com a palestra Projetos Estrutural de uma Fonte Mística em Arco Metálogo para um Sistema de Adutora do São Francisco. Então, sejam bem-vindos todos vocês. Já estou aqui vendo aqui alguns participantes. Marcos Vinícius, Kézia, Giovanni Bonatelli, Jonathan, Nicolas, Rafael, Juliana, Sani, Diego, Sara, Alan, Carlos, Roberto. Sejam bem-vindos a todos vocês. Acho que alguns aqui eu já conheço, né? Já tivemos aulas aí em semestres anteriores. Estou recordando aqui pelo nome. E é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Estão me ouvindo, prefeito? Alguém poderia dar um alô aí? Ok, se tá bom, meu áudio aí, meu... Está tudo ok? Bom, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação aqui do nosso palestrante de hoje. Tá bom? O Flosino, olá. O Flosino, tudo bom? Bom dia. Alan, que me falou tudo ok. Obrigado. E o Jonathan também, obrigado pelo retorno. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos estar aqui então com a palestra aqui projeto estrutural de uma ponte mista em arco metálico para um sistema de adutor do São Francisco. O nosso palestrante aqui é o mestre professor Carlos Alberto Vedeiros. E possui mestrado em engenharia de estrutura pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Mestrado internacional em análise de elementos finitos na área de engenharia civil pela Universidade Nacional de Caçom à Distância de Madri. E MBA em gerenciamento de projetos, práticas do PMI pela Faculdade de Informática e Administração Paulista. Também possui graduação em engenharia civil pela Universidade Católica de Pernambuco. E atualmente ela é professora aqui da casa, né? Os nossos... Pertence aqui ao grupo de docentes aqui da... da engenharia, da FAM. E profissionalmente ele é sócio proprietário da empresa Ingefea, atuando na capacitação de engenheiros e estudantes de engenharia e análise computacional de elementos finitos. E também faz parte do corpo técnico da empresa PCA Engenharia, atuando em desenvolvimento de projetos estruturais de pontes, túdeis e portos e edifícios. É certificado em gerenciamento de projetos desde 2010, como PMT. e pelo PMI. Certo? Bom, eu vou convidar aqui vocês, então, o nosso professor Carlos Medeiros. Professor Carlos. Bom dia, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Participando da quinta semana de engenharia e exatas da FAM, né? Vocês me escutam bem? Vocês me veem? Então, está tudo ok? Estou confirmando. Eu estou te ouvindo bem, professor. Vou guardar os alunos aqui. Tá bom? Então, vou estar aqui com vocês, né? Vamos lá. A Juliana respondeu aqui que está tudo ok. Obrigado, Juliana. Bom, gente, eu vou deixar vocês aqui à vontade com o professor Carlos, tá? Aproveitem o máximo que possível dessa palestra. Façam as perguntas de vocês. Eu combinei aqui com o professor Carlos de ele responder as perguntas no final da palestra. Né, professor? Isso mesmo, né? No final da palestra é melhor, né? Isso, é. Vamos testar, viu, pessoal, para o final da palestra. A previsão é a gente fazer a apresentação em meia hora, no máximo 40 minutos, e vai sobrar quase uns 20 minutos para a gente debater, responder perguntas, trocar uma ideia aí com vocês. Tá bom. E se durante a palestra, pessoal, se vocês quiserem fazer as perguntas, que às vezes o professor está falando sobre um tema e você quer fazer a pergunta exatamente naquele momento, pode fazer a pergunta de vocês, que eu vou estar anotando aqui, né, quem fez a pergunta e a pergunta. Aí lá no final eu apresento novamente essa pergunta ao professor, tá? Então vocês podem ficar à vontade. Coloquem comentários, façam as perguntas de vocês e o horário que vocês quiserem. E no final eu repasso essa pergunta novamente ao professor, tá bom? E... Professor Carlos, é com você agora, tá? Vamos me remover aqui da palestra para deixar você ir mais à vontade com os alunos, tá bom? Então qualquer coisa pode me chamar. Eu vou estar aqui participando juntamente com você. E daqui a pouco eu apareço novamente aí, tá bom? Então se eu quiser aí a apresentação, é só falar que eu adiciono a sua apresentação, tá bom? Tá bom. Obrigado, Disney. E aí nos vemos mais um pouco mais para frente. Deixa eu compartilhar aqui a... Só confirmando aqui... Vocês estão vendo a minha tela aqui da palestra, né? Tudo o que aqui, né? Sim, estamos vendo. Então tá. O título da palestra é Projeto Estrutural de uma Ponte Mista em Arcos Metálicos para um Sistema de Adutoras do São Francisco. Essa ponte, né? Esse projeto estrutural que eu vou apresentar aqui para vocês, né? É referente a uma antiga ponte de Pedra Branca, né? Lá do município de Laranjeira, lá em Segipe, né? Que essa ponte, ela é uma ponte que se via para o sistema de adutoras do São Francisco, né? Que levava água para a cidade aqui de Aracaju, né? E era uma ponte em arco, né? Em concreto armado com os tirantes. E essa ponte era antiga, não... Tava com um pouco de deterioração, né? Não tava tendo uma manutenção nessa ponte. E um dia, algumas pessoas, alguns cavalos, passaram nessa ponte. E essa ponte, ela desabou e rompeu a adutura, tá? E aí morreram alguns animais, né? Tiveram que ser sacrificados. E a cidade, né? Do município de Laranjeira e também Aracaju Ficou prejudicado o sistema de abastecimento de água Em torno de 70%, né? Do abastecimento. Aqui tem um vídeo, eu vou tentar aqui passar... Professor Carlos, Estamos sem áudio. Acho que os alunos também não estão conseguindo ouvir. Professor Carlos, você está me ouvindo? Só mais um minutinho aí, pessoal. Desculpa, senhor Carlos, agora eu estou te ouvindo. Coloca o vídeo novamente só pra ver se vai... Vamos ver aqui agora. Que quando eu coloco o microfone, desativa esse áudio aqui. Só um minutinho. Você escuta agora? Ainda não. Ainda não. Vamos ver aqui se vocês escutam. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Não. Você me escuta agora, Dizem? Eu estou te ouvindo. Só o áudio do vídeo lá que não. Então, vamos lá. Vê se vocês escutam agora. Uma ponte romperam pela falta de manutenção da estrutura. Agora sim. Agora sim, né? Dizem, agora sim. Então, vamos lá. Uma ponte romperam pela falta de manutenção da estrutura. Os cabos já estavam partidos há algum tempo. Nós temos fotografias que foram enviadas pelo órgão da elite, mostrando que cabos partidos. Como é que cabos partidos? Não há ponto da queda. Ninguém tomou providência nenhuma. A ponte rompera do pedra branco em Laranjeiras desabou no dia 9 de maio deste ano, quando um grupo de pessoas de cerca de 40 cabos atravessavam a ponte. Com as pessoas que ficaram feridas, e se esses animais morreram afogados ou foram sacrificados. A estrutura também serviu de apoio para a passagem de tubulações de água de duas adutoras, responsáveis por 70% do abastecimento da capital, o Igrã de Aracaju. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe, Ucréia, a última manutenção feita na ponte foi em 1994, quando a recomendação desse tipo de estrutura é a cada cinco anos. Então, continuando aqui na apresentação, Deu tudo certo, professor Disney? Vocês conseguiram desculpar? Deu tudo certo? Deu tudo certo? Estou desculpado, professor Disney, mas... Agora está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, agora eu vou voltar para a apresentação, tá? Desculpa aí, pessoal. Mas agora não tem mais vídeo, tá? Vou trocar aí. Vai ser direto agora. Por favor. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, pessoal, o problema aqui é o seguinte, era uma ponte que desabou e aí teve a necessidade de fazer um novo projeto para essa ponte, para o sistema de educação de São Francisco, para repor o problema de falta de abastecimento da cidade, do povo da Branca e também da cidade de Aracaju. Para esse projeto, é um projeto de uma ponte sobre o rio Sergipe, lá no estado de Sergipe, que é localizado num povoado de Pedra Branca, no município de Laranjeiras, no estado de Sergipe. E as partes envolvidas nessa obra, o cliente é a Adeso, que é a Companhia de Saneamento de Sergipe. A parte do projeto da superestrutura já ficou a cargo da Espano, da empresa Espano, da Ebesa e da PCA. Eu sou engenheiro de estruturas da PCA e a agenda que fez o projeto estrutural de fato dessa ponte. A infraestrutura da ponte, que corresponde à parte de fundações, ou bloco e fundação, ficou a cargo da empresa Geotec e da empresa JLB. A execução da obra pela construtora CELI LTDA. Falando aqui do esquema da implantação da ponte, é uma ponte que vai ter uma extensão de 200 metros ao longo do rio Sergipe, na BR-101, que é um povoado de pedra branca. Então, ela vai ter essa extensão. O esquema estrutural pensado, pessoal, para a ponte, devido à ponte sem arco, o Estado exigiu que essa ponte tivesse o mesmo sistema estrutural, força em arco, mas para manter a mesma característica da ponte antiga. Só que a ponte antiga anterior, ela era em arco em concreto armado. Como tinha necessidade do problema da adutora, do roubimento, tem que ser um sistema em arco, mas que fosse num material que fosse de uma execução rápida. Então, partiu-se uma ponte em arco, agora sendo que em arcos metálicos. Então, a ponte vai ter uma extensão de 200 metros e são em quatro vãos de arco metálico e cada vão de 50 metros. A finalidade dessa nova ponte é servir como um sistema de adutoras do São Francisco, que é abastecimento de água da região de Aracaju. Porém, essa ponte, a realidade dela, lá nesse local, ela também serve como sistema de passarela. Então, pessoas caminham por essa ponte, pessoas andam até de moto. Então, essa ponte também foi projetada para servir também como passarela. E ela também foi projetada para atender condições de manutenção. Ela foi projetada para o quê? Para que um caminhão, um caminhão MUC, possa fazer serviços de montagem e manutenção nessa ponte. E o trem tipo de projeto é o trem tipo TB12. É um caminhão de 12 toneladas. Falando um pouco da característica do sistema estrutural adotado, os arcos metálicos são perfis tubulares. A gente vai comentar. Ela tem um sistema de contraventamento em tubos, para não bater a atabilidade ou a flambagem lateral aqui. A parte de montantes e diagonais também são em tubos. Aqui, montantes, tirantes, para suspender aqui o tabuleiro da ponte. Na parte inferior da ponte aqui, abaixo do tabuleiro também, existe um sistema de tirantes e travamentos vertical e horizontal em estruturas de tubos circulares. O tabuleiro, que é a laje, é um tabuleiro, a gente chama de laje mista, ou seja, são vigas metálicas, ou seja, são vigas longarinas metálicas e vigas transversinas também metálicas. E a laje é um steel deck com um concreto armado moldado em loco, ou seja, é uma estrutura mista. É a viga metálica com a laje em concreto armado. O material empregado no sistema estrutural metálico, das estruturas metálicas, são um aço usiminas, um SAC 350 e um STMA 36. Aqui apresentamos as propriedades mecânicas, modelacidade 200 gigapascal, coescento em poção 03, modelacidade transversal 78 gigapascal, tensão de escoamento no SAC 350, 380 megapascal, no A36 255 megapascal, e propriedades físicas, o coescento de dilatação térmica, e o peso específico do aço, que é 7.850 kg por metro cúbico. Comentando um pouco das características geométricas do perfil da ponta, ou seja, os arcos metálicos, eles são perfis tubulares, ou seja, a altura da seção é mil milímetros, ou seja, um perfil de um metro de altura por 30 centímetros de largura. Como é um sistema em arco, o sistema em arco é uma das características, como é que é o caminho de carga? Tem um tabuleiro, por tirante, essa carga é suspensa aqui para o arco e vai para o pé do arco, para ir para a fundação. Então, a maior carga no arco é no pé do arco, a maior força. Então, no pé do arco, a gente, quis manter o arco com a mesma altura, só que como aqui é mais solicitado, o pé do arco, ou seja, a espessura de parede é mais espessa, no caso seria o quê? Em torno de, aqui no pé do arco, em torno de uma polegada de espessura e a gente vai subindo aqui, essa espessura vai variando, mas a seção transversal foi mantida a mesma, ou seja, um metro por 30 centímetros, mas a gente variou que é a espessura da parede aqui do tubo do arco. Os travamentos superiores, diagonal, tirantes, são em seções tubulares, então é um tubo de 168 milímetros de diâmetro e uma espessura de parede de 7,1 milímetros. As longarinas, as vigas longitudinais, nós temos, são duas longarinas externas que ficam aqui nas extremidades, que são perfis de 500 milímetros por 350 milímetros de altura por 350 milímetros de aba, com a espessura de alma de 9,5 milímetros e espessura de mesa de 15,9 milímetros e aqui a longarina interna é um perfil também I de 500 milímetros de altura e 150 milímetros de aba aqui. a espessura aqui da alma 6,4 milímetros e a espessura do flange ou das mesas de 7,9 milímetros. As transversinas, as vigas aqui transversais, também elas são de 500 milímetros, ou seja, meio metro de altura, porém elas têm 200 milímetros de aba aqui e na espessura de 6,4 milímetros de alma e 15,9 milímetros de mesa aqui. Falando do levantamento de quantidade ativo da estrutura metálica, ou seja, estrutura metálica a gente ele pesa em torno de 52 toneladas. Então, como são quatro vãos de arco, então, essa ponte pesa em torno de estrutura metálica em torno de 210 toneladas. Partindo agora para o projeto estrutural, para a gente desenvolver um projeto estrutural para uma estrutura de ponte, a gente tem que seguir as normas técnicas nacionais e, às vezes, normas internacionais. No caso, como é uma ponte mista, a gente segue a norma NBR 6118, que é de concreto armado, a gente segue a norma 8800, que é de estrutura metálica. No caso de ponte mista, tem uma nova norma, que é a norma 16694, que é a pontes rodoviárias de aço e mista de aço concreto. Aqui, a gente seguiu também essa norma, tem os critérios. as normas de pontes de concreto armado, a 7887, e a norma de carga móvel em pontes, a 7888, norma de vento, a 6123, e a norma de fundação, a 6122. Ou seja, o projeto estrutural de pontes tem que ser baseado e atender requisitos de normas técnicas nacionais e, às vezes, seguir também alguns critérios de normas internacionais. Para o desenvolvimento do projeto estrutural, no caso, a gente, na engenharia atual, a gente desenvolve esses projetos usando programas de computadores, os softwares de análise estrutural, e esses softwares, eles são baseados no método dos elementos finitos. para o desenvolvimento desse projeto, a gente elaborou um modelo de elementos finitos, que ele tem quase 15 mil nós e 17 mil elementos. Na modelagem dessa ponte, foram empregados elementos finitos de casca para modelar a estrutura da laje, do tabuleiro da ponte, e os encontros, e, no caso, foram usados elementos de vigas para modelar o que? As estruturas de barras, ou seja, os arcos metálicos, as vigas longarinas e transvecinas, as diagonais, os tirantes e contraventamento e as estacas da fundação. Na modelagem de uma estrutura de ponte, de prédio, ou seja, de uma obra da construção civil, tem a parte da superestrutura e tem a parte da infraestrutura que seria em fundação. Então, a gente tem que modelar nessas análises estruturales, considerar a interação solo-estrutura. Uma prática que é bem desenvolvida em projeto estrutural é representar a interação solo-estrutura, ou seja, a interação entre a estaca da fundação e o solo, a gente usa elementos de mola onde esses coeficientes de elementos de mola, essas rigidezes, a gente estabelece a partir de resultados de sondagem do solo. Vocês vão ver, eu vou apresentar na sequência um modelo de elementos finitos, vocês na ponte, essa ponte tem tubos da adutora, ela tem alguns elementos, tem um dormente, tem guarda-corpo, então ela tem alguns elementos que a gente, na modelagem, a gente não modela eles, não tem a necessidade de modelar, a gente representa ele como cargas atuantes, ou seja, determina o peso desses elementos e aplica como cargas e forças no modelo. Aqui tem uma vista do modelo de elementos finitos, aqui é o mesmo modelo, aqui é um modelo na condição de wireframe, ou seja, aqui tem os elementos de barra e a laje, que é um elemento de casca, as estacas, então aqui está a representação dos conhecimentos de mola e aqui em cima, no canto superior esquerdo, essa vista aqui, é o mesmo modelo daqui da parte de baixo, agora só que a gente mostra ele de uma forma renderizada para mostrar o que as seções transversais, a forma sólida geométrica do modelo de elementos finitos, que o modelo de elementos finitos está representando esse modelo aqui. no projeto estrutural dessa ponte, a gente projeta essa estrutura para atender, para resistir a certas ações, a certas cargas, a certas forças, ou seja, a gente determina carregamentos, ou seja, para o projeto dessa ponte, a gente define ações permanentes, que são ações que sempre estarão presentes ao longo da vida da ponte, aqui seriam as ações de peso, então a gente tem que considerar as ações permanentes de peso próprio da laje, peso próprio dos dormentes, peso próprio do guarda-corpo, o peso próprio da estrutura metálica, o peso próprio da tubulação, o peso próprio da água, então isso são cargas permanentes, e a gente também define ações variáveis, são ações que variam lá com o tempo, como o caso do vento que vai atuar na ponte, a temperatura, o gradiente de temperatura também produz esforços solicitantes que devem ser levados em conta no projeto, e como essa ponte metálica era para o sistema de adutora, e ela também ela é pensada para passarela, ela também vai ter essa função, e também vai ter operações de manutenção, a gente projeta essa ponte para uma ação variável que chama-se ação de carga móvel, ou seja, que é uma ação de passarela ou ação de ponte rodoviária é uma ação de carga móvel, então a gente também define uma ação variável de carga móvel, ou seja, então essa ponte, as ações que foi considerada é ações permanentes que é de peso, ações variáveis de vento, de temperatura e de carga móvel, tendo essas ações, a gente conforme a norma 8.086-81 de ações de segurança em estruturas, essa norma NBR, a gente estabelece uma série de combinações de ações, ou seja, a gente imagina um dia a ponte com as pessoas passando por ela, com a quantidade e com o vento batendo, ou seja, a gente gera uma série de combinações de ações e com isso a gente define uma série de carregamentos. Então, mostrando aqui nesse slide, vocês veem que são 18 ações e dessas 18 ações a gente cria combinações, ou seja, são carregamentos, a gente cria combinações chamadas ELU, que é o estado limite último, que é a verificação da ponte, o projeto da ponte para que a ponte demonstre capacidade de resistência, ou seja, que ela não entra em colapso, e também para combinações ELS, que é de estado limite de serviço, ou seja, é uma condição em que a ponte não pode ter grandes flechas, ou seja, grande deformação, ela não pode vibrar, ou seja, a gente cria uma série de carregamentos para verificar essa ponte. Nesse projeto, a quantidade de carregamentos que foi verificado, essa ponte foi projetada, é em torno de 80 a 100 carregamentos. Ilustrando aqui esses carregamentos, como é que a gente aplica no modelo de elementos finitos, aqui eu peguei apenas um trecho de um arco, de um vão de 50 metros, e aqui, por exemplo, é o peso próprio da estrutura metálica, ou seja, o próprio programa, se eu passar a informação da seção transversal e do peso específico do material, o próprio programa já calcula o peso próprio dos elementos da estrutura metálica e também da laje do tabuleiro em concreto aqui armado. aqui é a situação dos pesos do dormente, então, os guarda-corpos e os dormentes, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente não modela esse elemento no modelo de elementos finitos, a gente calcula o peso dele e aplica esse peso, essa carga na posição desses elementos que estão na ponte. Então, aqui, mostrando essa vista aqui, mostrando o peso dos dormentes e aqui o peso do guarda-corpo lateral, que a ponte tem que ter guarda-corpo, que é um elemento dispositivo de proteção para as pessoas não caírem da ponte. Então, a gente não modela, a gente calcula o peso, então, aqui são cargas por unidade de comprimento. mesma situação aqui, a adutora, aqui tem uma vista do tubo da adutora, então, a gente não modela, a gente calcula o peso desse elemento de adutora e aplica essa carga na ponte. Aqui, por exemplo, é o peso do tubo metade da adutora, o peso da água, então, isso a gente é uma ação que a gente aplica no modelo como uma força. Aqui, passando para as ações variáveis, aqui é a ação de multidão, então, são o peso das pessoas pela norma, a NBR 71, 87, 88, que é a norma de pontes, eu acho que é 88 de carregamento, ela estabelece, no caso de passarela, as pessoas, a gente modela essas pessoas como uma carga distribuída de 300 quilos por metro quadrado, então, nessa ponte, existe a possibilidade das pessoas circularem entre os tubos da adutora e nas extremidades que são os passeios da ponte, tá? Então, nessa, para simular a ação da multidão, ou seja, das pessoas circulando na ponte como uma passarela, foi aplicada uma carga de 300 quilos quilogramas de força por metro quadrado. Isso aqui é uma ação variável, né? na parte de vento, aí a gente consulta a norma NBR6123, lá a gente define, calcula a pressão de vento que deve ser aplicada à estrutura, e nesse projeto aqui, nessa ponte, a gente considerou um vento lateral, que é uma carga de em torno de 100 quilos por metro, e duas condições de vento, uma vento pressão, né? Pressão no tabuleiro, o vento batendo por cima do tabuleiro, e outra situação de vento, sucção, tentando levantar esse tabuleiro. Aqui é a ação variável de temperatura, né? Aqui a gente considerou lá para a região, nessa região aqui do município da Branca, um gradiente de 15 graus, né? Ou seja, aqui a gente simula a ponte, um carregamento em que vai ter uma dilatação da ponte, né? Ou uma contração na ponte, ou seja, uma carga térmica, né? Nas ações de cargas variáveis, ou cargas móveis, né? A gente aqui definiu a carga móvel do trem tipo TB12, então, a gente usou um programa, nesse projeto, é um programa STRAP, né? Um programa é bem consagrado aí no meio profissional, né? As pessoas usam muito para projetar estruturas, e o programa STRAP, ele tem um módulo de pontes, então, a gente consegue aqui, quem já fez a disciplina de pontes, por exemplo, tem uma técnica, que é um método que se chama linha de influência, ou a superfície de influência, que a gente consegue percorrer um veículo ao longo do da estrutura, e verificar em que posição crítica esse veículo vai produzir o maior esforço na nossa estrutura, tá? Então, a gente roda uma análise no módulo de pontes aqui, e aqui embaixo, aqui a gente tem como o caminhão quando anda, ele freia e acelera, a gente também considera uma carga de aceleração e frenagem, e por último, como existe uma possibilidade de uma das adutoras dos tubos ele ficar descontinuído, descontinuidade, né, tem uma descontinuidade, então, pode ser que a ponte trabalhe com uma adutora um tubo cheio e outra vazio, né, então, com isso, gera o quê? Uma torção na ponte, então, a gente tem que também projetar para atender essa condição de uso, né, de possibilidade de trabalho da estrutura, então, a gente tem que garantir que caso aconteça isso, a ponte não vai entrar em colapso. Dessas ações, a gente, como eu comentei com vocês, a gente define uma série de carregamentos, a gente faz várias combinações de ações, ou seja, de estado limite útil, estado limite serviço, e, com isso, a gente consegue obter o quê? Os chamados os esforços solicitantes na estrutura da ponte. Esses esforços solicitantes, eles são o quê? São o momento fletor, o esforço cortante, a força normal e o momento de torção. Com os programas de análise estrutural, né, é possível, a partir desse, como eu comentei, que são 80 carregamentos, por exemplo, que tinha nessa ponte, é possível, o programa, ele extrai o quê? Uma condição chamada de envoltória, ou seja, ele me diz, dentro da estrutura da ponte, para esses 80 carregamentos, qual é o carregamento que produz a maior força axial, o maior esforço cortante, o maior momento fletor e o maior momento torçor, e em que elemento, que parte da estrutura está acontecendo esse maior esforço, esse esforço crítico. Então, essa vista aqui que eu apresento para vocês é no caso das vigas longarinas de extremidades, então, aqui, apresenta o quê? O maior esforço normal, ou seja, tração, para vocês terem uma ideia, essa ponte, devido a uma condição provavelmente temperatura com as pessoas na ponte, produz uma força de tração nas longarinas de praticamente quase 90 toneladas, produz uma força de compressão de quase 80 toneladas. Então, aqui, a gente consegue ter uma vista dos esforços solicitantes, aqui seriam os esforços cortantes, aqui os momentos fletores, que estão os esforços críticos, os esforços solicitantes críticos, que a gente usa para o quê? Para poder projetar as estruturas. Dentro dos mesmos programas de análise estrutural, no caso do STRAP, o STRAP apresenta também, como ele tem um módulo ponto, ele também tem um módulo de dimensionamento ou de verificação estrutural, tanto de estrutura metálica como para estrutura de concreto armado. Então, uma vez a gente tendo os esforços solicitantes, a gente entra no módulo de verificação estrutural da estrutura metálica de um programa de análise e esse programa ele já é, tem esse módulo já baseado nos critérios da norma, no caso aqui da estrutura metálica da NBR 8800 e ele verifica para cada viga, para cada elemento que era parte da estrutura metálica, ele verifica se a estrutura está passando. No caso aqui, teve uma situação que ela não passou, ela deu, está aqui em vermelho, em destaque, ela teve uma falha por uma ação combinada de momento infosaxial e nesse caso, a gente tem o que? tem que dimensionar ou propor uma nova condição de perfil para atender a essa condição de carregamento e aí a gente vai fazendo essa interação para projetar a estrutura conforme o que? Usando os recursos dos módulos de dimensionamento e verificação estrutural dos programas de análise. A ponte, a estrutura metálica, ela também a gente necessita no projeto estrutural fazer as verificações das ligações. Então, nessa ponte aqui a gente tem para esse vão de 50 metros, para a gente fazer esse arco, esse vão, a gente define algumas regiões de ligação, então aqui a gente necessita fazer a verificação de ligação aqui no caso das ligações da estrutura metálica no caso de ligações parafusadas, a gente tem que verificar essa emenda se não vai ter rasgamento de chapa, então tem os critérios de verificação da ligação, então, no caso, os programas de análise também, eles têm isso, mas a gente na PCA, a gente, além de usar os programas de análise, a gente faz um chamado double check, que é uma segunda verificação, ou seja, a gente tem planilhas personalizadas para fazer essa verificação, então a gente faz as ligações, também verificações das ligações metálicas. a gente faz também via o programa e via planilha, então a gente necessita fazer essas verificações aqui. Outro tipo de verificação no projeto estrutural que a gente também realiza é a ligação da estrutura metálica, ou seja, dos arcos metálicos com a fundação, ou seja, o bloco de fundação. Nesse caso, isso é uma responsabilidade do calculista, porque num projeto estrutural tem o calculista da superestrutura, que no caso foi uma PCA, e tem o calculista da infraestrutura, ou seja, que é da fundação, bloco de fundação e estacas. Então, a parte da ligação da estrutura metálica com o bloco de fundação fica a cargo do engenheiro calculista da superestrutura, ou seja, a gente também fez o que? O dimensionamento, o projeto do que? Do chamado chumbadores, a gente faz uns chumbadores no próprio bloco, ele sai esse chumbador e a gente depois parafusa o arco metálico na fundação, no bloco de fundação. Outra verificação que a gente faz no projeto estrutural, ou seja, quando a gente projeta, a gente projeta para resistência, para durabilidade, são os critérios e também economia. também. E a durabilidade no projeto estrutural refere-se o que? A resistência ao atendimento ao estado limite último de fadiga, ou seja, a gente projeta a ponte, como ela vai ter carga móvel, essa ponte não pode ter fissura, porque se tiver fissura, trincas, essa fissura pode se propagar e com isso ela pode gerar o colapso da ponte. Então, a gente também no projeto estrutural do caso de uma ponte, a gente faz o que? No caso da estrutura metálica, das ligações soldadas, a gente verifica, e também nas ligações parafusadas, a condição de falha por fadiga, ou seja, a gente tem que atender a faixa de tensão, ou seja, a nossa estrutura da ponte tem que ter um certo nível de tensão que não vai ter um aparecimento de trinca e se essa trinca aparecer, a gente consegue na inspeção detectar, ou seja, a gente vai verificar a ponte para que ela tenha um nível de tensão, a gente usa aqui uma chamada curva SN, o método SN, ciclo por tensão, e a gente já tem algumas posições na ponte, na ligação soldada, que já são, podemos dizer hotspot, pontos críticos de surgimento de falha estrutural. Na ponte metálica, nas vigas longarinas, existe um enrijecedor, e esse enrijecedor é o ponto crítico, nas referências, a gente tem as normas e as referências acadêmicas de ensaios, de testes, a gente já sabe quais elementos são pontos críticos de surgimento de trinca e de falha. então aqui na ponte mista, na ponte mista em arcos metálicos, a longarina, nessa região do enrijecedor, ela tem um ponto crítico de falha, e a gente tem que garantir que a tensão dos carregamentos vão ser, vão produzir uma faixa de tensão inferior à faixa de admissível de tensão para o detalhe de solda. Então aqui é uma representação da norma da AWS, a norma NBR 8800 da metálica, a NBR brasileira, também tem essa tabela, todas as estruturas metálicas, na ligação parafusada e soldada, a gente tem que fazer essa verificação à fadiga. E aqui, nessa nossa análise, mostrou que a tensão admissível é 73 e aqui no projeto dava em torno de 70 megapascal. Então a tensão da combinação de fadiga do projeto estrutural está inferior ao limite de fadiga, então a gente comprova que essa viga, que essa ponte vai ter o quê? Durabilidade, ou seja, ela vai ter, podemos dizer assim, uma vida infinita, ela é segura para a falha para a fadiga, ou seja, a gente vai poder usar ela, a ponte, e fazendo as manutenções, as inspeções, a gente vai garantir a durabilidade do projeto da vida útil da ponte, aqui. Comentando uma coisa, esse projeto aqui que a gente fez, que eu estou apresentando para vocês, eu, como também sou professor universitário, a gente sempre participa de congressos, então esse projeto aqui a gente desenvolveu, eu e o meu sócio, Hudson Chagas, do Santos, lá da PCA, a gente fez uma apresentação de... fez uma apresentação num congresso brasileiro de pontes, o CBPE, em 2021, foi até o ano passado, a gente fez de forma remota, então quem tiver interesse, depois eu posso passar esse artigo aqui para vocês também consultarem e estudarem aqui. Como essa ponte mista, a principal função dela é um sistema de adutura, mas ela também serve como passarela, então, num caso de estrutura de passarelas, a gente tem que atender uma condição chamada conforto dinâmico, ou seja, a ponte não pode vibrar muito. Então, para esse projeto aqui, a gente também desenvolveu uma análise dinâmica de vibração, ou seja, a gente tem que calcular os modos de vibrar, ou seja, a frequência natural, a gente tem que verificar se o nível de frequência da ponte é superior a um limite admissível, de modo que não venha causar desconforto na ponte no momento que as pessoas vão circular a caminhar pela ponte. Então, aqui a gente fez uma análise dinâmica na ponte, no próprio programa Strap, que tem um módulo também de vibração, e a gente viu que a frequência natural, aqui no caso da ponte, está dando 4.5 hertz, ela tem que estar acima, é uma frequência na vertical que o limite é em torno de 3 hertz, então, a ponte também, o projeto estrutural, no caso dessa ponte mista, como é uma situação de passarela e carga móvel, a gente também tem que garantir que ela tem um conforto dinâmico, ou seja, as pessoas vão poder caminhar na ponte e não vão sentir um desconforto de uma vibração na ponte, para não causar um pânico. Essa análise que a gente fez, nessa verificação do projeto estrutural, essa análise dinâmica, a gente também, submeteu em 2018 um artigo para o Congresso Brasileiro de Pons e Estrutura, e aqui é só que a gente fez um estudo mais detalhado, um estudo dinâmico detalhado, que é em termos da aceleração aqui. Então, também desse projeto surgiu a oportunidade de desenvolver um artigo para apresentar num Congresso Sul-Brasileiro. Então, aqui também, depois eu posso disponibilizar para vocês esse artigo para quem tiver curiosidade para entender o que é a avaliação do comportamento dinâmico de uma ponte, no caso, para uma passarela aqui também. Dentro do projeto estrutural, a gente também se envolve na interação entre a superestrutura e a infraestrutura, ou seja, a infraestrutura, como é projetada por outro calculista, a gente que é o calculista da superestrutura, a gente tem que fazer um levantamento de cargas para a fundação, ou seja, passar as cargas da estrutura para a fundação para que o engenheiro geotécnico de fundação faça o projeto do bloco e das estacas para a fundação. Então, isso aqui, a gente faz um quadro resumo e passa para o calculista da infraestrutura para fazer esse projeto. Então, num projeto estrutural dessa pontimista também tem esse tipo de interação entre o calculista da superestrutura com o calculista da infraestrutura. Quando a gente desenvolve o projeto estrutural de uma ponte, a gente projeta a ponte no estado final, no uso, para o uso dela, de modo que ela atenda ao estado limite de último serviço. porém, a ponte vai ser construída e ela é construída por etapa. Então, num projeto estrutural, a gente necessita também fazer outros projetos estruturais para várias situações temporárias de execução. Para o quê? Para auxiliar ao construtor, a construtora, para como executar de modo que não venha a ter o quê? Um acidente, um colapso estrutural. Então, aqui é um caso que a gente faz também para algumas etapas da execução, da fase construtiva, a gente também, quando desenvolve um projeto estrutural, a gente também desenvolve esse projeto para o quê? Dar um apoio à construtora para a execução, da forma de execução. Então, aqui a gente passa para a construtora até uma etapa de montagem como é que tem que ser feito o escoramento, o posicionamento das estruturas. No desenvolvimento de projeto estrutural, seja uma estrutura de prédio, seja ponte, hoje em dia, no Brasil e no mundo também acontece isso, existe uma etapa chamada ATP. O ATP que chama-se avaliação técnica de projeto é o seguinte, pessoal, quando a gente projeta, um terceiro, um outro calculista tem que ser, deve ser contratado para o quê? Para validar e comprovar o cálculo estrutural que, no caso, a PCA a gente fez para essa ponte. Então, aqui, o que é que consiste o ATP? Desde o início do projeto tem que se iniciar esse ATP, ou seja, o ATP é a PCA, a gente fez o cálculo da estrutura e um terceiro calculista vai fazendo um cálculo e a gente vai passando informação do projeto para esse outro calculista e esse calculista ele vai calculando e vai questionando as nossas verificações para que o projeto saia o quê? Saia com uma boa qualidade, uma boa segurança. Então, isso é uma prática corriqueira que tem-se o quê? Na parte de projetos estruturais, seja estrutura de concreto armado ou estruturas metálicas. Então, aqui, só para vocês ver, é um relatório, é o seguinte, o outro calculista faz uma série de perguntas e a gente gera nota de esclarecimento, esclarecendo as perguntas e dúvidas do calculista e também entendendo e aceitando as sugestões do outro calculista. Então, ele pode perguntar assim para a gente, eu verifiquei esse perfil e não passa nessa condição. Aí, a gente vai verificar se a preocupação dele, o questionamento dele faz sentido, porque pode ser que às vezes ele fez um dimensionamento e não está com toda a informação do projeto. ou se estiver correto, ele estiver correto, a gente incorpora essa observação no projeto. Então, tem essa fase de interação entre o projetista responsável que vai emitir ART de projeto da estrutura e vai ter um outro calculista que também vai emitir um ART agora como sendo um engenheiro de ATP de qualidade do projeto. Outra coisa que dentro do projeto estrutural a gente também se envolve, tá, pessoal? Já indo aqui para o final da apresentação, é que o engenheiro de estrutura no projeto estrutural ele também tem uma etapa que é o seguinte, a gente só não desenvolve o projeto estrutural e entrega para a construtora construir, a gente também tem uma participação que chama-se um apoio técnico à obra, ou seja, um ATO, ou seja, o que vai sendo construído, a gente, o calculista, ele tem que visitar a obra ou ele tem que ter informações da obra para ver o que? Se está indo conforme o projeto ou se tiver algum problema, a gente tem que fazer um ex-built, a gente tem que fazer uma validação para seguir essa obra. então aqui eu vou mostrar algumas fotos da obra que são etapas de ATP que a gente faz, desculpa, ATO, que apoia o técnico à obra. Então, essa etapa aqui é na parte de execução de cravação de estaca, lá no Rio Segipe, então vai uma balsa, tem um bate-estaca, então foram cravadas o que? Estacas metálicas nessa região aqui. uma vez que as estacas estão cravadas, a gente parte para a execução do que? Dos blocos, então os blocos nós temos uma parte de forma e armação, a parte de concreto armado e aqui já é uma etapa da concretagem do bloco, da estrutura de encontro, que é a extremidade da ponte. Aqui já é uma etapa que já mostra a fundação já feita os blocos, as estacas cravadas com o bloco e a parte de encontro, as extremidades da ponte, então o encontro são as partes extremas da ponte já colocada, concretada e executada lá na obra. Uma observação que como teve o rompimento da doutora, nesse período da custão dessa obra, essa obra foi até uma obra rápida, acho que um ano que foi a execução dela, a doutora, aqui tem uma BR, essa BR, a doutora foi colocada aqui, pelo menos um tubo para manter o que? Um abastecimento aqui do município de Pedra Branca e para Aracaju. Aqui é uma vista, uma imagem do canteiro da estrutura metálica, então aqui onde eles traziam a estrutura metálica foi feita em uma fábrica, foi transportada aqui para Pedra Branca, aqui para Sergipe, e lá tinha um canteiro onde era feita a logística de pegar essas peças e levar lá para a obra. Aqui já é o início da montagem da estrutura metálica, então aquilo que eu falei, o chumbador, o calculista calcula esses chumbadores e aí aqui vai a ligação do pé do arco com o bloco de fundação, aqui já é a montagem desse primeiro arco metálico, então aqui como eu falei para vocês, a gente faz um cálculo, a verificação de sequenciamento construtivo, então aqui a gente monta as estruturas metálicas conforme a gente fez um cálculo, então aqui é a etapa de montagem da estrutura metálica do arco, passando aqui para a parte da laje do tabuleiro, essa montagem do projeto contemplava o seguinte, é uma estrutura metálica e a laje é em concreto armado, então foi feita uma pré-laje, ou seja, uma laje pré-moldada é uma laje mista e essa laje pré-moldada ela tem alguns vazios aqui, alguns pontos onde ela é colocada na montagem em cima dos conectores que é um chamado estude-bonto que é um pino com cabeça ou um perfil U e depois a gente concreta, é feita o que? A concretagem da laje, né? dessa pré-laje, mostrando aqui e no final a gente vem concreta, faz uma concretagem loca aqui, uma moldagem loca aqui. Nessa pré-laje, uma só observação é que essa pré-laje ela, quando é feita aqui nesse canteiro aqui, ela tem esse trecho em balanço, né? Que é do passeio, né? Mas tem algumas regiões aqui, no caso da ponte, que tem um arco, o arco passa, então aqui a gente tem que fazer uma pré-laje, uma peça diferente, ou seja, aqui a gente tem que ancorar, amarrar para deixar isso aqui seguro aqui, né? Aqui já é uma vista da estrutura metálica e a pré-laje já pré-feita, executada, também aqui um detalhe de vista do encontro e dos blocos aqui na extremidade da ponte. aqui é a parte de já etapa da concretagem moldar o concreto lançado no local, aí aqui a gente vai produzir a laje do tabuleiro que vai ter uma espessura de 20 centímetros, tá? Então aqui é uma condição que em alguns pontos da concretagem a gente não concreta, então vem depois com um caminhão e faz uma concretagem, um lançamento de concreto localizado. E aqui tá, pessoal, essa ponte podemos dizer até que é uma prova de carga, né, que foi passado o que? Um caminhão betoneira, tá, ele tem um, é praticamente um TB 12, de 12 toneladas, e esse dia aqui, né, quando esse caminhão andou, né, a gente pediu pra ele andar com algumas velocidades, né, com 20, 30, e a gente viu que a ponte ainda não estando na condição final, ela tinha uma boa segurança, né, ela era estável, ela tem uma boa rigidez, não apresentou problema aqui. Então, isso aqui já foi uma chamada prova de carga dinâmica, podemos dizer assim, né, que nas pontes a gente faz isso, né, a gente circula, antes da entrega da ponte, a gente circula alguns veículos para ver se a ponte atende a condição de projeto. Então, isso é o ATO, a gente, o engenho de estruturas, ele se envolve nessa etapa aqui. Aqui já para a parte do quê? Da montagem das adutoras na ponte, né, então é posicionamento dos tubos, né, lá na ponte, tá? E aqui, pessoal, eu encerro a minha apresentação, agradeço aí a atenção de vocês e fico agora à disposição para esclarecer algumas dúvidas, tanto em relação a pontes ou em relação a projeto de pontes e também algumas observações que vocês queiram fazer aí, tá? Obrigado, pessoal. Disney, agora com você aí. Olá, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Bom, ótima apresentação, ótima palestra aí. Já de início aqui, professor Carlos, tem o Marcos Vinícius aqui, ele falou o que é os seus, o que é os artigos. que é que você iria. Eu tomei a liberdade aqui, não sei se você disponibiliza, e eu identifiquei aqui os seus artigos que você apresentou aqui, já na, que está publicado, se você permitir, eu disponibilizo o link aqui pelos comentários. Os artigos eu vou ter que separar, Disney. Vai separar? Eu vou separar ele, eu tenho que, tem alguma pasta que eu vou, mas eu separo. Eu posso disponibilizar esse link que está aqui, tem um deles aqui mesmo, que eu estou vendo que está publicado aqui, está disponível na internet. Se você tiver, Disney, pode... A variação de fadiga para a ponte mista em arcos metálicos conforme requisito da norma BNT NBR 16694. Esse é um deles, né? É, no YouTube, no Google você consegue. É, eu consegui um. Deixa eu disponibilizar o link direitinho. Eu posso até colocar a tela dele aqui. É isso, eu acho que eu consigo o outro também. É que esse congresso... Marcos Vinícius, Marcos, chega o link de um deles. É que esse foi o ano passado, esse, ele tem até a gravação da apresentação. Eu aí terei ver que lá com o pessoal da ABPE, que é a Associação Brasileira de Pontos e Grandes Estruturas, mas tem a gravação, mas esse é o trabalho. E o outro, deixa eu ver, eu vou passar o título, Disney, eu vou mostrar aqui na tela. Deixa eu ver se é o que eu tenho aqui e já acesso. Aí, é o de vibração, né? Esse aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não sei se você está vendo a minha tela ainda. Está compartilhando? Não, estou compartilhando ainda. Esse, acho que foi o que eu acabei de... É, porque esse é de 2018. Esse é de 2018. Esse também, acho que se você jogar no Google, você vai ter... Avaliar o comportamento de nome. Deixa eu ver. Esse é o comportamento de nome. E o pessoal também que tiver interesse, a semana que... Semana que vem, acho que é dia não, né? No dia 9 e dia 10, vai ter aqui em São Paulo o... o CBPE, o Congresso Brasileiro de Pons e Grandes Estruturas. E... Eu vou até... Então, eu vou entrar aqui na internet. Eles me mandaram aqui. Ó, pronto. Eu encontrei os dois. Conseguiu os dois? pode compartilhar aí para o pessoal via... e... E aí eu vou jogar também aí, viu, Disney? Tá bom. Eu acho que eu jogo no link aí. Ah, o Congresso aí, né? De 9 a 10 de junho. Chegando aí a data já. 9 e 10, né? Aí para estudante, eu sei que é... Ele é... Eu vou fazer até uma propaganda, ele é espetacular esse congresso, tá, gente? Ele vai ter a parte de pontes, vai ter a parte de portos, tá? Torre eólica. E para estudante, eles são dois dias... É 350 reais para o estudante. É porque esse congresso, eu acho que para eu te passar esse link, né, Disney, eu mando aqui pelo chat privado, né? E aí você consegue... Manda aqui no chat privado que eu publico aqui para o pessoal. Eu já passei ali. Tem uma pergunta aqui do Alain, Eduardo. Então, vamos lá para as perguntas. Eu só posso... Fique à vontade para fazer as perguntas, tá bom, gente? Tem que... Pode usar... O Alain aqui, ele está falando aqui, mas deixa eu... Exibir aqui. Vai aparecer aí. Como é feita a manutenção de uma estrutura desse tamanho? Ah, boa pergunta. Eu ia até colocar nessa apresentação, essa parte de manutenção, que é assim, pessoal. Quando a gente faz o... Hoje em dia, os projetos de pontes, porque vocês sabem, né? As pontes, aqui em São Paulo, no Brasil, estão muitas pontes necessitando o quê? Reparo, reforço, ou seja, não tem manutenção. Então, esse projeto dessa ponte, como ela foi banco mundial, e qualquer projeto, além do projeto estrutural, tem que ser feito um relatório de inspeção e manutenção da ponte, tá? Então, tem uma norma, agora eu não vou saber assim de cabeça, que, para concreto armado, tem as inspeções que chama-se programada, inicial, rotineira, tá? E também tem as manutenções, né? Que é preventiva e... A gente tem a prevenção e a corretiva, né? Esse projeto aqui, eu fiz um manual de manutenção, de inspeção e manutenção dele, tá? Isso aí, eu também, foi feito uma apresentação num congresso e se eu posso passar, se vocês tiverem interesse, eu posso passar o artigo que tem esse manual. Eu ia até fazer a apresentação dele dentro aqui da semana, né? como eu achei que era um... Para não misturar os temas, mas é... Como é que se diz? É que a gente tem que fazer essas inspeções e manutenção, tá? Então, isso aqui é o manual para inspeção e manutenção da ponte e do cliente que a gente passa, tá? A gente tem inspeção cadastral, rotineira, extraordinária, especial, e tem as manutenções que é, só falando em termos de... No caso, por exemplo, uma inspeção, o que a gente faz? Antes de entregar para o cliente receber essa obra, a gente tem que... Ele tem que fazer uma manutenção, uma inspeção deixa eu pegar aqui o nome da inspeção aqui. Faz uma inspeção cadastral. E aí, em cinco, em cinco e cinco anos, por exemplo, aí tem que fazer a manutenção, a inspeção extraordinária, a inspeção rotineira, né? Então, a gente fala que tem que olhar tais partes da ponte, aí o engenheiro, o calculista, a gente tem que fazer com que o espetor, ele olhe os pontos mais críticos da estrutura, né? E caso ele encontre uma... um problema, aí tem a manutenção. Aí a manutenção, geralmente, a gente fala é o quê? É pintura da estrutura metálica. Se tiver corrosão na armadura de concreto, tem que... recuperar isso. Aí... Mas, respondendo a pergunta do... Né? A gente... Ou seja, esse projeto... Num projeto de pontes, hoje em dia, é obrigado se fazer inspeção e... e manutenção, né? Tem que ter essas atividades. Pessoal, e até uma sugestão para vocês, o Ibracom, eles têm um curso de inspetor de pontes. Tá? Então, é uma área boa agora, que é uma boa oportunidade aí para quem na área de engenharia, né? Atuar nessa área também de inspeção de pontes, porque no Brasil, acho que temos em torno de 3 mil pontes. E as pontes, no Brasil, muitas delas não tem boa manutenção. Ou seja, o Ibracom não tem manutenção. Então, é uma área boa de atuação. Aí, eu não sei se... se a pergunta ficou clara aí para vocês, pessoal, se... mas se quiserem mais algum detalhe, eu vou ver se eu passo para vocês depois, se eu posso... até esse artigo do... da... de inspeção e manutenção que eu fiz para essa... que a gente fez para essa ponte aqui. Sr. Carlos, nós temos mais uma... mais uma pergunta aí do Carlos Roberto. Ele... primeiro ele fala que é certificante, depois ele fala que a minha pergunta é qual é a opinião do professor sobre o futuro desse tipo de construção com as novas tecnologias. Pergunta bem... bem interessante. É interessante. Viu, Carlos? As futuras tecnologias que eu posso comentar para vocês é o seguinte. As pontes, quando a gente faz um projeto, não só ponte, mas edifício, essas obras que têm a estrutura, as obras, a gente projeta para uma vida útil de 50 anos. Então, as novas tecnologias estão possibilitando, por exemplo, no caso de pontes, a gente projetar pontes até têm uma intenção agora de ter uma vida útil de 75 anos. Então, as novas tecnologias que estão se empregando agora é para que a ponte tenha maior durabilidade. Então, é empregado, tecnologia, é um concreto melhor, um traço, uma dosagem de concreto boa, uma estrutura metálica também com a proteção, que é a estrutura metálica, a gente tem que pensar um projeto contra a corrosão. Também, a gente tem que projetar nas novas tecnologias monitoramento das pontes. hoje em dia, porque tem muitas pontes que a gente projeta para uma situação de carregamento e a ponte experimenta outro tipo de carregamento. Então, a gente faz esse monitoramento para o quê? Para garantir a segurança, o uso da ponte, ou seja, porque, por exemplo, só para contar para vocês, os Estados Unidos, como é que os caras fazem projetos de pontes lá nos Estados Unidos? É uma parceria o seguinte, o cara projeta, mas o construtor ele quer explorar, ou seja, ele quer ter a concessão da ponte, porque ele vai cobrar um pedágio que é para manutenção para a ponte sempre existir. Então, as novas tecnologias, podemos dizer assim, de material, de software, de computador, hoje em dia, com os computadores, possibilita a gente projetar mais rápido com a segurança, estudar vários cenários, um detalhamento também, podemos dizer assim, até o BIM, que é hoje as pontes, a gente entrega um projeto não só o papel, a gente entrega um projeto virtual, um projeto que é eletrônico, que o cara vai conseguir olhar um desenho, mas ele vê um vídeo, vê um modelo, então, as novas tecnologias estão aí e vocês, tá pessoal, aproveitem para estudar, invistam em estudo, em interesse, em pesquisa, tá, dentro da própria faculdade também, procurem conversar com professores, para motivar os professores, para, vamos trabalhar com isso, vamos buscar isso, porque são, é a nova oportunidade e é conhecimento que é uma coisa que é um diferencial para a gente. Legal, professor, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, tá, na verdade não é bem assim, mas uma pergunta é mais sobre a sua opinião aí, é uma pessoa bem qualificada na área. alguns alunos aqui, eu conheço alguns, mas não consigo lembrar o curso de todos, tá bom, tem alguns aqui que já tiveram aula comigo, então, quem é da engenharia civil aí, os alunos que estão assistindo aí, quem é da equidária civil, eu queria se pronunciar aí, porque essa pergunta que talvez seja mais voltada a esses alunos, né, professor, qual que é a sua, o que você aconselha aí para os alunos, qual que é o passo que eles têm que dar para aqueles que querem se especializar nesta área aí de projetos estruturais, é uma área que demanda e às vezes um certo esforço também, né, que não é tão simples, né, às vezes a gente não consegue essa habilidade, assim, então, só com a graduação, você não vai conseguir se formar que fiz a minha formação em engenharia civil e já vou conseguir desenvolver um projeto e realizar um projeto estrutural, preciso de uma certa experiência, de certas, né, de novas qualificações, e qual o primeiro passo aí que você recomenda para esses alunos? É, o primeiro passo, né, na graduação, a graduação, ela é uma graduação plena, né, então, é de todas as áreas, é um conhecimento básico, necessário e importante que você tem que ter, para ser um engenheiro, né, na parte de estruturas, é você ter uma dedicação em algumas disciplinas, como resistência dos materiais, teoria, né, falando na civil, na DAFAM, a teoria das estruturas, concreto armado, estrutura metálica, ou seja, é, é, procurar estudar, essa, é, dar um pouco mais de atenção para essa disciplina, não que eu não vá, eu seja engenheiro civil e não vou trabalhar com elas, mas eu tenho que saber, pelo menos, os conceitos, né, ter uma noção, mas, para quem vai querer trabalhar nessa área, a primeira parte seria isso, é dar uma atenção para essas matérias mais na parte de estrutura e resistência dos materiais, tá, buscar também dentro da própria faculdade com os professores, com a coordenação, uma pesquisa, aí a FAM teria que ver uma iniciação científica ou um trabalho de TCC, tentando parceria com alguma empresa, né, trazer, é, se dedicar a isso. Essa seria uma primeira coisa. A outra coisa também que eu vejo que também não está desassociada, mesmo sendo, eu não sendo, eu sendo engenheiro civil, é computador. Então, tem que, é, começar a, é, aprender alguns softwares, né, buscar alguns softwares que são referência no mercado, tem algumas empresas, podemos citar aqui, por exemplo, tem o Eberic, o TQS, na parte, né, o Strap, no caso de elementos finitos, o C&N, tem, tem alguns programas, e a gente, como estudante, a gente tem as versões acadêmicas e tem os tutoriais e é começar a trabalhar nisso. Então, é, tem, tem uma, uma, uma parte também do, do mestrado, de uma pós-graduação, existe pós-graduação, eu também dou aula em algumas pós-graduação, que é, não, não há, lá do censo, assim, são especializações, tem uma parte, parte do mestrado, que é uma parte mais de pesquisador e acadêmico e tem uma parte de fazer o investimento em uma pós-graduação, né, então, a própria ABS, né, que é, o ABPE também está envolvido, então, tem a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Constitutiva e Engenharia Estrutural, uma coisa assim, agora não estou lembrando, mas eles estão, né, desenvolvendo pós-graduação para capacitar engenheiros de estruturas, tá? Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, é, primeiro, gostar, acreditar e, mas independente de ser para estrutura ou não, hoje em dia, a gente tem, tem muitas oportunidades, né, de se desenvolver, né, de buscar ter conhecimento, isso que é uma mensagem que eu daria, pessoal, é, não só para estruturas, mas para engenharia, seria nessa linha, que engenheiro precisa, tá, gente, a gente tem um déficit habitacional, a gente tem pontes com com problema, a gente tem uma parte de saneamento, a gente tem estradas, a gente tem vários campos para para atuar, agora é estar preparado e e buscar, né, acreditar. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto isso aí, hoje aqui eu vou agradecer na participação de todos, tá bom, que estão aí assistindo essa palestra, e aqui que eu, quando eu perguntei ao Luiz Benito, que pronunciou para a engenharia civil, bom, eu acho que não, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Bom, então, eu queria agradecer, professor Carlos, por disponibilizar aqui o seu horário, por dar essa palestra maravilhosa, mostrando aí essa aplicação, essa importância de um projeto estrutural bem feito, a importância de uma manutenção também, como nós vimos no início lá, uma ponte que precisava de ser feita manutenção periódica e, por ausência dessas manutenções, aconteceu o pior, né, e, enfim, muito obrigado aqui por essa palestra, muito bom. Obrigado também aos alunos que participaram, fizeram perguntas, Josino, Marcos, Matheus, Benito, Giovanni, todos aqui, Nicolas, Alain, todos vocês aqui, não vou conseguir falar a mão de todos, mas obrigado a todos vocês. Professor Carlos, vou deixar aí você fazer essa, despedida do pessoal, bom, boa tarde. Mais uma vez, né, professor Disney, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, da FAN, que está aí participando e contribuindo aí com a quinta semana de engenharia exata da FAN, né, legal, tá, pessoal? Agradeço também a atenção de todos, né, desculpe aí se encontra tempo, se não ficou muito claro, mas eu eu fico na FAN, na Bela Sintra, mas também na, quem quiser, né, pode tentar entrar em contato comigo, né, depois eu deixo aí, passo para vocês o e-mail da FAN, não sei o quê, e incentivo a vocês, tá, pessoal, a aproveitarem a semana para ter ideias, né, participem, aproveitem, né, as empresas que estão ministrando oficina, os palestrantes, tá, pessoal, porque eu, os alunos, sempre que eu faço, né, a gente na faculdade, a gente tem um conhecimento e quando tem um palestrante é uma oportunidade de a gente ter um contato com as novas tecnologias, o que o mercado tem de atual, então aproveitem as palestras, tá, e vamos aí, gente, vamos em frente, tá, e uma boa semana de engenharia e exata aí para vocês, tá. Bom, professor, aguarde um minutinho que eu já falo com você, eu só vou despedir dos alunos aqui, já volto a conversar com vocês, tá bom? Tá bom. Bom, gente, obrigado aí para todos, é como o professor Carlos falou, nós temos aí outros eventos acontecendo, estamos aí apenas no nosso terceiro dia da semana da engenharia, temos palestra, tanto oficinas aqui presente durante o dia, temos palestras também de forma remota, temos palestras aí lá no auditório, então, participem, esse evento é criado realmente para vocês, tá bom? E não esqueçam também de preencher lá o formulário, aquele primeiro que eu enviei errado, depois eu fiz a correção, coloquei o formulário correto aí, obrigado aí, Giovanni, o, por ter avisado, Giovanni e Nicolas aí, por ter avisado, tá bom? Não deixem, não esqueçam que isso aí é obrigatório para que vocês consigam aí aquele 0,5 ponto será somado a nota da 2, tá bom? Obrigado a todos, tenham um bom dia e nos veremos aí nos próximos eventos, tá bom? Até mais. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.